U é o terror, u é o terror, avisa nessa porra que o cabide chegou U é o terror, u, u, terror, avisa nessa porra que o cabide chegou Avista ele, avista ele, o rei das novinhas, cabide é o nome dele Avista ele, avista ele, o rei dos podcast, cabide é o nome dele Esse é o DJ Cabide, o DJ que manda, se manda sentado, senta Se manda dançar, tu dança, se manda sentado, senta Fala com o trem, fala, se manda sentado, senta Se manda dançar, tu dança E aí Cabide, Cabide vai dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um tal de sarrana Solteira, solteira sarrana, eu só atrás dela U é o terror, u é o terror, u é o terror, avisa nessa porra que o cabide chegou Avista ele, avista ele, avista ele, avista ele, o rei das novinhas, cabide é o nome dele Avista ele, avista ele, o rei dos podcast, cabide é o nome dele Esse é o DJ Cabide, o DJ que manda, se manda sentado, senta Manda dançar, tu dança, manda sentado, senta Fala com o trem, fala, se manda sentado, senta Manda dançar, tu dança, e aí Cabide Cabide vai dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um tal de sarrana Solteira, solteira sarrana, eu só atrás dela Ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, não para Ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, ai Cabide, não para O é o terror, o é o terror, o é o terror, avisa nessa porra, tria o Cabide chegou O é o terror, o é o terror, avisa nessa porra, tria o Cabide chegou Avista ele, avista ele, o rei das novinhas, cabide é o nome dele Avista ele, avista ele, o rei dos podcast, cabide é o nome dele DJ Cabide, toca aqui ela, DJ Cabide, toca, toca aqui ela Esse é o DJ Cabide, o DJ que manda, se manda sentado, senta Manda dançar, senta, senta, para com o trem, para Manda sentado, senta, manda dançar, senta, e aí Cabide Cabide vai dormir com ela, balança o barraco dela, ninguém dorme na favela Vai ser um tal de sarrana, solteira, solteira sarrana, eu só atrás dela Rai Cabide, Rai Cabide, Rai Cabide, não para Rai Cabide, Rai Cabide, não para Tchau, tchau. Tchau, tchau.